E nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre a obediência, a importância da obediência, a importância de nós obedecermos aos princípios de Deus, de nós obedecermos às instruções que Deus nos dá. Deus requer obediência de cada um de nós. Diga lá, Deus requer obediência de mim. Amém. A expressão obedecer significa que nós nos submetemos à vontade de alguém. Não significa que é uma imposição. Às vezes as pessoas obedecem pela imposição. Mas quando nós estamos a falar no obedecer, no reino de Deus e de acordo com os princípios de Deus, a obediência não é imposta, a obediência é voluntária. Nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós adoramos a Deus e tudo isso é de uma forma voluntária. Tem a ver com a nossa decisão. Nós somos voluntários para obedecer a Deus. Nós somos voluntários para adorar a Deus. Nós somos voluntários para servir a Deus. É um ato voluntário. Nenhum de nós é obrigado a nada no reino de Deus. É importante nós percebermos isto. O reino de Deus não nos obriga a nada. Eu vou repetir. O reino de Deus não nos obriga a nada. Nós somos membros do reino de Deus ou habitantes do reino de Deus como um ato voluntário. Como resposta ao ato voluntário de Cristo Jesus que se ofereceu a si mesmo para que não tivéssemos que ser nós a ser crucificados, para que não tivéssemos que ser nós a ser sacrificados. Ele se sacrificou voluntariamente para que agora nós o pudéssemos seguir voluntariamente. Então, a obediência é submetermos a nossa vontade à vontade de outro. É o reconhecimento da autoridade dessa pessoa. Deixe-me dar aqui uma ilustração. Vamos supor que há uma senhora que vai trabalhar na casa de outra senhora para fazer limpeza. E os irmãos todos sabemos, até eu como homem, sei que há muitas formas de fazer limpeza. Certo? Eu sei. De tal forma eu sei que a minha mulher limpa mil vezes melhor do que eu. Porque quando ela faz a limpeza, ela faz de uma forma. Quando eu faço a limpeza, eu espano e já está feito. Quando ela faz a limpeza, ela vai aos cantinhos. Quando eu faço a limpeza, vou pela ramagem. Então, é assim, há muitas formas de se fazer limpeza. Mas quando uma senhora vai trabalhar para outra senhora, normalmente o primeiro dia, o segundo dia, vamos usar a expressão, a patroa dá as instruções. Olha, eu quero que faça a limpeza desta maneira, assim, 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 assim. E assim, 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 assim. A pessoa vai fazer o quê? Ao seu jeito ou vai fazer ao jeito da pessoa que a empregou? Exatamente. Por quê? Porque senão, a pessoa que a empregou vai chegar ao momento que eu pense, eu posso dispensá-la porque eu não necessito dela. Alô? E tem toda a razão para isso. Não é? Mas o quê? A pessoa é obrigada a fazer? Não! É um ato voluntário. Voluntariamente, eu me submeto, ainda que eu fizesse de outra maneira, mas voluntariamente, eu me submeto a fazer, segundo a vontade da pessoa que me empregou. Ou melhor, da pessoa a quem eu aluguei o meu tempo. Alô? Porque quando nós estamos ao serviço de alguém, o tempo que nós dedicamos para servir esse alguém, hoje saís com ouvidos de ouvir, não é seu. Não é nosso. Esse alguém está a cobrar, ou melhor, está a pagar, aquele período de tempo que voluntariamente nós estamos a dar para o servir. Amém! Por isso, é que quando alguém vai trabalhar na casa de alguém, ou quando alguém é um empregado, olha, desculpe lá, as oito horas de trabalho não são suas. Alguém está a pagar para si. Então, essas oito horas de trabalho são para quê? Para que voluntariamente, e sem ser contrariado, mas vou, mas voluntariamente faça aquilo que lhe é exigido. Amém! Então, no reino de Deus, Deus não vai exigir-nos nada, mas Deus vai dar-nos princípios para nós seguirmos e fazermos segundo a sua vontade. Porque o reino de Deus é o abdicar da nossa vontade para que a sua vontade seja estabelecida. O próprio Jesus, ele fez a declaração, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, nós necessitamos de perceber isto na nossa vida. A obediência é uma instrução divina e Deus está à procura de pessoas que obedeçam a essa instrução. Em Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 1 e 2, diz assim, Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Diga comigo, obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Hum! A obediência é à voz de Deus. Ouça, ouça. Quando estamos a falar de obediência no reino de Deus, a obediência é à voz de Deus. Para nós obedecermos à voz de Deus, nós necessitamos conhecer essa voz. Eu posso fechar os olhos aqui nesta manhã e se a minha mulher falar, eu vou dizer, é a minha mulher. Às vezes faço um bocadinho de confusão porque a voz e o timbre de voz das minhas filhas é parecido com a da minha mulher. Mas se eu fechar os olhos e estiver bem atento, ela pode falar e eu sei que é ela. Mas se em vez de ser a minha mulher for, por exemplo, uma senhora for a Selmy, eu fecho os olhos e digo, não, não, isto não é a voz da minha mulher. Porque eu conheço a voz da minha mulher. Posso não saber distinguir a voz da Selmy. Por acaso, no caso, sei, porque é um brasileiro assim mesmo mal falado. Mas pronto, não é um problema nosso. Na verdade, ela não aprendeu melhor. Olha, paciência. Eu iria distinguir, mas pronto. Mas eu podia não reconhecer essa voz. Mas como eu sei a voz da minha mulher, eu sabia seguir a voz da minha mulher. Para nós obedecermos à voz de Deus, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Para quê? Para que quando outra voz fale, nós saibamos, esta voz não vem de Deus. E depois somos nós que decidimos qual é a voz que nós vamos seguir. Diz, se atentamente obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Amém. A obediência a Deus tem como galardão o fluir da sua bênção na nossa vida. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, diz, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Amém. Então, obedecer significa simplesmente nós fazermos aquilo que Deus instrui. Aquilo que Deus diz. Qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a voz de Deus? Qual é o princípio de Deus? Para a nossa vida. Então, isso é nós obedecermos, nós seguirmos isso. E quando nós obedecemos, nós facilitamos o nosso caminho. Porque quando nós obedecemos à instrução de Deus, seguramente o fim é glorioso. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E então, a sabedoria de Deus é muito mais elevado do que a nossa própria sabedoria. Quando Deus nos dá uma instrução e nós seguimos essa instrução, então a garantia que nós temos é que o resultado será fantástico para nós. Nós necessitamos, então, de obedecer a essa instrução. A Bíblia nos diz que em determinada ocasião Deus estava a falar e Deus disse, eu quero obediência. Nós não precisamos de inventar nada. Há um slogan português que diz não invente, vá ao continente. Depois eu vou receber a minha comissão do continente. Não invente, vá ao continente. Ou seja, há lá de tudo. Não precisa estar a inventar. Vá lá, procure para encontrar. É assim, para seguirmos a instrução de Deus, nós não precisamos inventar nada. Porque quando nós nos pomos a inventar, nós falhamos no nosso propósito. Nós desfocamos-nos do alvo de Deus. Deixe-me dar aqui um exemplo muito claro. Quando Deus mandou fazer a arca e deu as instruções a Moisés para fazerem a arca, Deus explicou tudo direitinho como é que a arca deveria ser, a arca que representava a presença de Deus no meio do povo de Deus. Deus explicou como é que a arca deveria ser transportada, deviam pôr as argolas, deviam pôr um varão. Então, eram os homens que carregavam a arca. Eles carregavam a arca. Mas com os modernices, chegou uma ocasião em que a arca estava no meio dos filisteus e eles quiseram levar a arca do meio dos filisteus e a levar para a terra do Senhor, para o povo de Israel. Levar a terra, a arca, desculpe, para Israel. E como há modernices e às vezes as pessoas gostam de seguir, as modernices, eles pensaram, em vez de nós levarmos a arca nos ombros, vamos colocar a arca num carro de bois. Não era a mesma arca. Mas a instrução de Deus era, vocês é que carregam. Quando o carro de bois deu lá um solavanco, alguém se atirou para segurar a arca e a Bíblia diz que esse alguém morreu. Se há uma lição que nós podemos aprender é a desobediência, a instrução de Deus causa morte. Eu vou repetir. A desobediência, a instrução de Deus causa morte. Nós precisamos fazer as coisas segundo a vontade de Deus, os princípios de Deus, a liderança de Deus, a instrução de Deus e quando nós assim fazemos, uau, há sucesso. Em determinada ocasião, estavam numa festa, numa boda, todos nós conhecemos esta história. Acabou o vinho, vão ter com Maria, Maria vai ter com Jesus. Jesus começa a ter um diálogo com Maria e sua mãe, mas de repente Maria dá uma, faz um slogan, vamos dizer assim. Vira-se para aqueles homens e diz fazei tudo quanto ele vos disser. Diga lá comigo, fazei tudo quanto ele vos disser. Se os adoradores de Maria fizessem aquilo que Maria disse, não seguiam Maria para seguir Jesus. Amém. Então, Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser. E assim eles fizeram. E como eles seguiram as instruções de Jesus, aquela água transformou-se em vinho. Amém. Por sinal, o melhor vinho da festa. A importância de fazer segundo a sua instrução. Nesta manhã, no tempo que nos resta, eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para uma história muito interessante que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 15. Há muitas histórias na Bíblia, irmão, que nós poderíamos falar. Quando Deus deu instrução a Noé para ele construir a arca, como é que Noé fez, como é que Noé fez a construção com todos os materiais, aqueles anos todos para construir a arca. é uma história extraordinária. É uma história extraordinária ver como alguém durante 120 anos está a seguir uma instrução divina e mais ninguém segue essa instrução. Mas o que seguiu a instrução, ele e a sua casa foram salvos e todos os outros. Já era. Como diz alguém, já foste. Já foste. É assim. É muita importância mesmo das pessoas seguirem a instrução. Quando Deus deu as instruções a Salomão para ele construir o templo, aquela obra suntuosa, irmãos. Foi algo suntuoso. E Deus dá a instrução e Salomão constrói conforme a instrução de Deus. A construção do tabernáculo e templo, tabernáculo, arca, falam-nos da presença de Deus. Quando Deus nos dá uma instrução é para que nós possamos construir a nossa vida de tal forma em que a sua presença se manifeste em nós. Santidade, pureza, amor, dedicação, entrega, glória, majestade, poder, autoridade. Oh, obrigado por esse amén. Eu já não conseguia dar mais nenhuma palavra à espera de um amén. Tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas nós encontramos aqui uma história de alguém que decidiu fazer as coisas ao seu jeito. Alguém que pensou que sabia mais do que Deus. Eu gostava que os irmãos prestassem um bocadinho de atenção nesta manhã sobre este exemplo que nós vamos ler. 1 Samuel, capítulo 15, diz assim, Disse Samuel a Saúl, enviou-me o Senhor a ungir-te reis sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Diga lá comigo, ouve agora as palavras do Senhor. Mais uma vez, ouve agora as palavras do Senhor. Vamos pensar um bocadinho. nós fomos ungidos e fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Do reino das trevas para o reino de Deus. Diga comigo, isto foi uma unção que foi derramada sobre a nossa vida. Nós estávamos ungidos para fazer as coisas segundo o reino das trevas. Mas agora nós fomos ungidos para fazer as coisas segundo o reino de Deus. portanto, a mensagem para nós é portanto, ouve agora. Ouve agora. Nesta manhã, eu estou a falar para os que estão aqui agora. Os que não estão, não estão. Aqueles que irão ouvir depois também é para o agora. É no momento em que ouve, ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem a dizer. Ouça qual é a instrução de Deus. para a sua vida. Deus chamou Samuel, enviou Samuel a Saúl. Samuel chega até Saúl e diz, o Senhor me enviou até ti para te ungir, rei, sobre o seu povo. Saúl era um zé ninguém. Saúl andava lá atrás dos animais. Atrás, ia dizer dos porcos, mas não era bem dos porcos. Atrás, a vez se encontrava a ursa. Sabe? Era o que ele fazia. era um caçador. Não tinha expressão nenhuma. E era assim que nós éramos. Não tínhamos expressão na vida. Podíamos até ter cursos, podíamos até ter uma influência no reino das trevas. mas não éramos nada, porque sem Deus nada somos. E agora Deus dá proeminência a Saúl. Deus tira Saúl daquela posição de andar atrás da ursa e agora Deus o coloca para reinar sobre o seu povo. Pois, reinar sobre o seu povo. o povo não era de Saúl. O povo é de Deus. E Deus leva Samuel a ungir e diz Deus ungiu-te-se. Deus enviou-me para te ungir, para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Esta era a palavra. Assim diz o Senhor dos exércitos. Castigarei Amalek pelo que fez Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Perdão. Vai agora e fera Amalek e destrói totalmente tudo o que tiver. Diga lá comigo, destrói totalmente. Isto é claro, não é? Ou isto há alguma dúvida nesta expressão? Destrói totalmente totalmente tudo. Diga lá, tudo, 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 o que tiver. Olha, tu és ungido como rei, há uma palavra de Deus para ti, ouve a palavra de Deus e Deus quer trazer juízo sobre Amalek porque Amalek estava a impedir o povo de tomar posse da terra e nós temos muitos Amalek nos nossos dias que se levantam para nos impedir de nós alcançarmos o propósito de Deus para a nossa vida. E alguns estão muito perto de nós, no nosso dia a dia, comungam connosco, falam connosco, quando abrimos o nosso coração em vez de nos encorajarem e entusiasmarem, deitam-nos abaixo. Não ouçam essas pessoas. Eu peço perdão. Eu disse que não precisava de água mas creio que vou precisar. Obrigado. A importância de nós prestarmos atenção a Amalek que se opôs ao povo de Israel. Há pessoas que se opõem à vontade de Deus na nossa vida. Muito obrigado. Há pessoas que se opõem ao plano de Deus para nós. Com licença. Há pessoas que, quando nós estamos a partilhar as coisas e as instruções de Deus para a nossa vida começam a tentar colocar dúvida em nós. Será que é assim? Será que vai funcionar? Oh, meus irmãos, quando Deus diz, Deus diz. Fere a Amalek destrói totalmente tudo o que tiver. Nada. Diga lá mais uma vez comigo. Nada. Nada é nada. Os irmãos sabem. Nada é nada. o pó é alguma coisa. Mas Deus deu uma instrução. Nada. Ele poupes. Matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esta foi uma instrução bem clara. Esta foi uma instrução que aparentemente é dura. mas Saúl foi ungido para ser o rei de Israel, povo de Deus e quando ele foi ungido ele recebeu essa missão. Nós somos ungidos para sermos filhos de Deus e o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo não está à espera que os filhos de Deus adotem os seus costumes, os seus hábitos, os seus princípios e adotem isso. Infelizmente, a igreja de Deus está no mundo e infelizmente, em vez de estar a influenciar o mundo, está a receber a influência do mundo. lá fora faz-se assim, lá fora faz-se assado, lá fora é assim, lá fora, esta é uma conversa geral no meio da igreja e o mundo é assim e o mundo é assado. Só falta qualquer dia dizermos que o inferno é gospel. O diabo até nem é tão mal de todo. Só falta isso. É muito importante nós termos cuidado com aquilo que Deus diz. Quando Deus fala, Deus espera a nossa obediência. Não se engane, não se iluda. Chegando Saúl, verso 4, Saúl convocou o povo e os contou em Telaim 200 mil homens de infantaria, 10 mil homens de Jodá. E chegando Saúl à cidade de Amalek pôs emboscadas no val. Então disse aos queneus ído-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas para que não vos destrua juntamente com eles porque vós usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saúl os amalequitas de Anvilá até Sur que está de fronte do Egito. Verso 8 Tomou vivo a Hagag rei dos amalequitas. Qual foi a instrução? Qual foi a instrução? Mata todos. O que é que Saúl fez? Tomou vivo o rei. Tu até és um falante simpático. Tu até és bem-falante. Nós até podemos ter um certo convívio. Nós até podemos ter um certo relacionamento. Até há coisas que tu fazes que eu até aprecio. Se tem que guardar alguma coisa no seu coração guarde isto nesta manhã. Qual é o ponto na sua vida em que a verdade de Deus se torna mentira? Eu vou repetir. Qual é o ponto na sua vida em que a verdade de Deus se torna mentira? A verdade de Deus era aniquila a todos. Mas para Saúl essa verdade terminou-se mentira quando ele poupou o rei dos amados. Quando Deus te dá uma instrução estás pronto a segui-la como sendo a sua verdade ou tornas essa instrução como uma mentira? Há coisas que Deus nos diz para fazer que nós não precisamos questionar. Nós que sabemos temos que orar amém. nós sabemos que temos que estudar a palavra de Deus amém. Nós sabemos que temos que ouvir a Deus amém. Nós sabemos que temos que ser fiéis em dízimos e ofertas amém. Amém. Nós sabemos não precisamos questionar nada é só aplicarem. Já ouvimos nesta manhã é primeiro ouça bem é primeiro quando recebe faça primeiro esta instrução não é por fim não é se sobra não é se consegue Deus não lhe perdiu opinião sobre isso. Amém. Deus disse para nós fazermos o resto é com ele. Há pessoas que sofrem consequências na sua vida por causa da sua infidelidade em diversas áreas. Ouça com ouvidos de ouvir o fato de nós sermos fiéis não garante o livramento de dificuldades. O fato de nós sermos fiéis garante-nos a vitória no meio das dificuldades. Ainda que eu ande pelo val da sombra da morte eu não temerei porque tu estás comigo tu olhas para mim tu vês a minha fidelidade tu vês como eu sou fiel e ainda que eu esteja em momento de aperto eu tenho a garantia de que eu vou vencer. Agora se é infiel qual é a sua garantia? É de que será destruído. Ouça com ouvidos de ouvido nesta manhã a sua garantia é será destruído. Quem é que diz isso? É Deus? É Deus? Tomou vivo Agag rei dos amalequitas mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saúl ouça bem mas Saúl e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia não quiseram destruir totalmente porém toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Coisa vil e desprezível aos olhos de quem? A Deus e aos olhos de Deus tudo que tinha a ver com os amalequitas era desprezível era vil era para ser aniquilado e reduzido a nada. Deus requer obediência da nossa parte. Deus requeria obediência a Saúl e Saúl ouça bem oh meu Deus e Saúl ele pensou eu sei melhor do que Deus eu sou um homem cheio de boas intenções eu sou um homem que quer ter um bom nome eu vou fazer ao meu jeito no momento em que começa a querer fazer as coisas ao seu jeito está a afastar-se do plano e do propósito de Deus e deixa-me dizer nesta manhã se eu vos posso falar nesta manhã eu creio que eu posso não pacto minimamente com qualquer situação que o diabo coloque na sua vida eu vou dizer quando fazemos isso estou-me a colocar lá quando fazemos isso é horrível é horrível sabe o que é que uma coisa é horrível é o que é horrível porque o diabo quando nós lhe damos assim um pedacinho ele vai tentar apanhar o todo aquilo que Deus nos manda fazer para destruirmos o que é vil e desprezível e nós não fazemos porque estamos a querer ser simpáticos o querer ser simpático com o diabo o diabo vai tentar destruir tudo o que é santo e tudo o que é prazível que nós temos na nossa vida e ele não deixará espaço pois bem ele não deixará espaço porque aquilo que o diabo quer é o que Deus quer a salvação da nossa alma a luta ouça bem a luta entre o reino das trevas e o reino de Deus tem a ver com a nossa alma ouviu bem tem a ver com a nossa alma esta manhã ouvimos sobre servir a dois senhores ou servimos a Deus ou servimos mamão sabe qual é a luta é a alma é pela alma quem serve mamão entrega a sua alma a mamão quem serve a Deus entrega a sua alma a Deus a sua vontade os seus desejos as suas decisões não pactu com o diabo quando o diabo está a fazer alguma coisa errada na vida de alguém não pactu com esse alguém não olha deixe-se daquelas palavrinhas mansas que às vezes nós temos de sermos pactuantes com isto ah eu até entendo entendo o que o que é que entende que o diabo está a destruir a vida de alguém e você entende isso e não faz nada diga lá é para mim que o pastor está a falar nesta manhã diga diga é para mim e não estou zangado convosco não não estou mesmo é que amo-vos amo-vos demais para que nós tenhamos atitudes de condescendência com os amalaquitas que surgem diante de nós ele toma a gaga ele toma o rei dos amalaquitas ele traz o melhor veja bem ele traz o melhor segundo os seus olhos segundo as suas ideias não este animal está gordinho aquele também está gordinho ah este é tão viçoso não nós vamos levar isto há coisas na nossa vida eu falei aqui na sexta-feira nem tudo o que é bom é bom para nós eu vou repetir nem tudo o que é bom é bom para nós eu já contei aqui isto aos irmãos e lhe vou contar hoje outra vez quando eu fui ao médico há uns anos atrás o meu açúcar estava em 500 e o médico deu para ali um chorrilho de coisas e de maldições que era assim que era assado e eu disse não, não, não para lá com isso para lá com isso estava com o pastor Ruben que me estava a ajudar na tradução para com isso diga só o que é que eu tenho que fazer não venha para aqui a chamar coisas ele disse não pode comer isto não pode comer aquilo e eu disse mas eu não como mas eu não como mas eu não como e o homem até pensava que eu estava a brincar com ele mas a verdade é que eu não comia nada daquilo que ele estava a dizer mas quando ele falou na Coca-Cola eu nem tive tempo de responder o pastor Ruben fez assim hum naquela altura havia dias que eu bobia um litro de Coca-Cola na refeição então o açúcar é lógico estava lá em cima chega aos dias de hoje e vocês perguntam gosta de Coca-Cola? gosto quer Coca-Cola? quer tomo Coca-Cola? não vou dizer-vos isto nestes 5 anos ou logo foi desde que eu fui ao médico mais ou menos se eu bebi hoje saísse com o vídeo se eu bebi vamos dizer assim 5 litros de Coca-Cola nestes anos todos já é muito sabe porquê? porque eu tenho que decidir eu gosto eu vou dizer hum aquele sabor da Coca-Cola era fantástico hoje por acaso até quando bebo já nem gosto porque já estão açucarados já não mas sabe? eu tive que tomar a decisão ainda bebo outros já refrigerantes uma dose muito mais pequena e qualquer dia eu tenho que deixar tudo mesmo sabe porquê? porque é a minha decisão nem tudo o que é bom é bom para mim nem tudo o que é bom é bom para ti e aquilo que era bom para Saúl e Saúl foi ungido para isso ele foi ungido para isso e pensou não eu acho que isto também é bom eu vou seguir isto veja o que é que diz a seguir então veio a palavra do Senhor a Samuel arrepende-me de haver posto a Saúl como rei porque deixou de me seguir diga comigo e não executou as minhas palavras nós ouvimos a palavra de Deus e ou seguimos a sua palavra ou não seguimos a sua palavra Deus olha Deus fala Deus olha para nós irmãos e Deus diz a Samuel olha Samuel tu ungiste Saúl eu estou arrependido mesmo de ter dito que Saúl era o homem certo para tomar o governo e o reinado do meu povo eu estou arrependido disso porque ele não segue as minhas palavras olha isto é para a vida de um pastor isto é para a vida de um líder isto é para a vida de um patrão isto é para a vida de um empregado nós necessitamos seguir a palavra do Senhor nos dias de hoje irmãos há coisas que vêm ter com a igreja e a igreja parece que está adormecida eu vejo às vezes no Facebook o Facebook é uma arma boa mas olha também é uma arma que dá para nós que escovilharmos a vida uns dos outros e eu vejo às vezes no Facebook pessoas cristãs ou também cristãos e quando põem lá num relacionamento num relacionamento o que é isso num relacionamento num relacionamento ou é casado ou não é casado o que é isso que está num relacionamento o que é isso de viver juntos antes de casar o que é isso de ter relações sexuais antes de casar ai este pastor Paulo está mesmo retrógrado está muito retrógrado na vida dele eu vou vos dizer isso é a malé casamento seja sem mácula entre vós isto é palavra de Deus e obrigado pela vossa aménia e a vossa concordância vê-se mesmo que vocês concordam com a palavra obrigado os irmãos sabem é muito fácil a igreja nos dias de hoje estar a aceitar o sistema do mundo nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós falamos porque nós podemos ter na igreja as pessoas o A o B e o C olha nós podemos ter na igreja homossexuais nós podemos ter na igreja lésbicas nós podemos ter na igreja pedófilos nós podemos ter na igreja toda a sorte de pessoas mas isso não é impedimento para que a igreja fale a verdade conversa é essa de nós não podermos falar com medo que aquilo que as pessoas pensam não queremos saber o que as pessoas pensam queremos saber o que Deus pensa e se alguém está na igreja com esse tipo de comportamentos há solução para si ouça a palavra obedeça a palavra e os princípios de vida reinarão da sua vida amém amém não há condenação não isso bem não há condenação a igreja não é chamada para condenar a igreja não é chamada para julgar a igreja é chamada para anunciar as boas novas de salvação de arrependimento de vida de cura de saúde de libertação a igreja é chamada para isso e quem quer fazer parte dela é liberta abandona aquilo que não presta amém abandona o que não presta ah mas se houver pecado e se alguém pecar se alguém pecar há sempre duas respostas para isso a resposta do verdadeiro arrependimento e a resposta que Saúl deu culpando os outros há pessoas que quando pecam nunca são culpados os outros é que são veja lá o que é que Saúl fez arrependo-me de haver feito de haver posto Saúl dizia Deus como rei e porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda sabe uma coisa Samuel tem o coração como nós muitas vezes temos os outros é que falham e nós é que sofremos não acontece isso convosco? é os outros é que falham mas depois nós é que estamos sofrendo e Samuel era assim e ele continuou assim por muito tempo não vamos falar hoje sobre isso mas chegou ao capítulo 16 que Deus disse assim disse o Senhor a Samuel até quando terás pena de Saúl havendo eu rejeitado durante toda a vida Samuel teve pena de Saúl até que Deus um dia deu um puxão de orelhas ó Samuel por que é que estás a pena daquela que eu já rejeitei? alô? diga lá comigo os amalaquitas são rejeitados por Deus ainda um dia eu vou falar o que é que os amalaquitas fizeram eles queriam impedir o povo de entrar na terra eles queriam impedir o povo de ter a benção de Deus e aqui no caso de Saúl eles estavam a impedir o mover de Deus é isso que os amalaquitas fazem na nossa vida mas isso é por outra ocasião madrugou Samuel verso 12 madrugou Samuel para se encontrar com Saúl pela manhã e foi-lhe dito Saúl já chegou ao Carmelo e aí levantou para si um monumento diga lá comigo levantou para si um monumento Deus disse isto mas eu fiz ao meu jeito Deus é que deve ser exaltado mas eu faço um momento para que a glória venha para mim alô é isso que acontece na vida de muito cristão faz as coisas contrárias àquilo que Deus diz e depois ainda quer a bajulice dos outros quer ser bajulado quer ser ele o admirado ele quer fazer um monumento para ele Nini foi destruída no dia em que eles quiseram levantar um nome para eles próprios os amalaquitas tentam levá-lo a levantar um nome para si próprio e o nome que nós levantamos é o nome de Deus é Cristo em nós diga lá comigo Cristo em mim mais uma vez Cristo em mim o tempo voou e eu vou acabar rapidamente então Samuel veio Samuel a sul e este lhe disse bendito sejas tu do Senhor veja bem o ignorante bendito sejas tu do Senhor eu executei a palavra do Senhor há pessoas que querem enganar-nos mas jamais conseguem enganar a Deus alô olha eu posso dizer aqui uma coisa aos irmãos eu já vi pessoas eu já vi se não me contar eu já vi pessoas que quando vêm dar oferta não trazem nada na mão e chegam aqui e fazem assim eu já vi mas quem querem enganar diga-me quem é que querem enganar eu já vi irmãos dá-me vontade de dizer oh seu hipócrita vagabundo miserável quer enganar quem a vontade que eu tinha disse e agora mas quem é que nós pensamos que enganar vou chegar aqui uma oferta silenciosa tão silenciosa que é nada e semente de nada produz colheita de nada se não tem não dá não precisa de enganar ninguém alô eu vou repetir se não tem não dá alguém o obriga mas não engana ninguém porque a primeira pessoa a ser enganada é oh Samuel bendito sejas tu do senhor veja bem como é palavras tão bonitas são mesmo palavras bonitas os irmãos nunca tiveram palavras bonitas eu tive uma ocasião uma experiência com alguém apareceram várias pessoas duas pessoas na igreja eu vou ter cuidado com isto que vou dizer mas apareceram duas pessoas na igreja e aquelas pessoas chegaram e começaram com muito elogio muito elogio muito elogio e sabe uma coisa a mim disseram que se nós queremos ouvir a palavra de Deus com muita sabedoria quero vir escutá-lo e eu sempre eu fiquei inchado mas a sabedoria falou comigo e disse pergunta-lhes quem é que lhes disse e eu perguntei quem é que disse isso ah foi a pessoa tal aí foi e eu fiz e essa pessoa está aqui ah não e vocês acreditaram nela se eu sei que há um lugar onde se ouve a palavra de Deus descomprometido e é o único e melhor lugar se eu vou a outro lugar eu tenho um nome para isso eu não vou dizer aqui porque é muito abrissido chamar estúpido alguém numa gravação alô saúl eu escutei eu executei a palavra mas disse a ela então que batido de ovelhas é este nos meus ouvidos que mugido de bois é este que eu ouço e respondeu saúl os soldados trouxeram de Amaleque veja bem eu executei tudo que Deus mandou o que não foi executado foi culpa dos soldados os soldados trouxeram de Amaleque pouparam o melhor das ovelhas e dos bois veja bem para oferecer ao senhor teu Deus mas o restante nós destruímos prestem bem atenção os irmãos leiam com atenção este capítulo vez alguma saúl diz o senhor meu Deus é o teu Deus teu Deus teu Deus teu Deus teu Deus o problema de muitas pessoas é que é o nosso Deus não é o Deus Deus mas eles se levantam para desfazer o nosso Deus na nossa vida senhor teu Deus a intenção é boa quem é que já ouviu dizer a minha intenção não era fazer mal a intenção era boa quem é que já ouviu este tipo de dizer eu vou dizer-lhes aqui nesta manhã uma coisa que vocês já sabem o inferno está cheio de bem intencionado então disse Samuel espera e te declararei o que o senhor me disse esta noite respondeu-lhe Saúl fala disse Samuel os irmãos sabem qual foi a ousadia de Saúl dizer fala é porque da primeira vez que Samuel chegou a Saúl foi para ungir rei ele até já tinha um monumento ele estava à espera da aprovação do senhor para o disparado que cometeram fala e disse Samuel porventura sendo tu pequeno aos teus próprios olhos não foste feito o cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o senhor rei sobre Israel enviou-te o senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente a estes pecadores os amalaquitas e peleja contra eles até que sejam aniquilados porque não deste ouvidos à voz do senhor antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do senhor e fizeste desculpe porque não deste ouvidos à voz do senhor e te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do senhor diz Saúl a Samuel pelo contrário eu dei ouvidos à voz do senhor eu vou-vos dizer há pessoas que estão a ouvir a palavra de Deus e quando ouvem a palavra de Deus só estão a pensar nos outros como se aquilo que estivessem ouvido ouvido não fosse para eles o outro é que precisava de ouvir isto o outro é que precisava a ilustração ou a imagem que eu tenho para mim é que à medida que Samuel ia falando que o Saúl era como me dar um abanobo lá o Zé Carapim isto é de São Paulo Cardoso olá é mesmo contigo que Deus está a falar às vezes estamos a falar com as pessoas e as pessoas nunca pensam que é para eles eles estão estão por cima estão por cima não isto não é para mim estão por cima eu faço tudo o que Deus manda não eu estou aqui em cima Saúl era assim pelo contrário verso 20 dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a agaga veja bem ele fez tudo o que Deus disse e ainda diz e eu trouxe a agaga rei dos amalequitas e as amalequitas destruí totalmente ou seja eu só poupei este os soldados veja bem os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois o melhor destinado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus a intenção era melhor era das melhores mas é das melhores nós aqui em Israel não temos animais tão bons como aqueles para fazer o sacrifício então nós tivemos que trazer os animais dos amalequitas ouça com ouvidos de ouvidos jamais Deus requerirá de cada um de nós alguma coisa que seja pecaminoso para nós consagrarmos a Ele jamais porém Samuel respondeu tenho o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra dia comigo obedecer é melhor do que sacrificar obedecer é melhor do que sacrificar e atender é melhor do que a gordura do pernejo pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade de idolatria portanto rejeitaste a palavra do Senhor Ele também te rejeitou para que não sejas bem veja bem depois da sentença diz o homem assim então disse ao homem eu peguei eu peguei eu violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque eu temi ao povo falsa arrependimento quando nós reconhecemos que pecamos nós não culpamos ninguém amém quando nós pecamos irmãos ouça isso com ouvidos ouvir quando nós pecamos nós não temos justificação não há justificação para o pecado há perdão mas não há justificação há perdão nós não podemos justificar o pecado com quem quer que seja peçamos perdão a Deus vamos pedir perdão a Deus e Deus restaurará a nossa vida agora rogo-te perdoa-me o meu pecado mas Saúl pecou contra quem contra Samuel ou contra Deus eu rogo-te perdoa-me tu o meu pecado volta comigo para que eu adoro o Senhor porém Samuel lhe disse não tornarei contigo rejeitaste a palavra do Senhor e ele te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel virando-se Samuel para se ir Saúl pegou-lhe pela orla do manto ao qual se rasgou e disse-lhe Samuel o Senhor rasgou de ti hoje o rei e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende pois não é o homem para que se arrependa respondeu Saúl peguei mas honra-me diante dos anciãos do meu povo era o povo dele ou era o povo de Deus era o povo dele ou era o povo de Deus aquele homem só estava preocupado com a sua imagem e há tanta gente tão preocupada com a sua imagem que não sabe pôr os pontos nos is quando as coisas não estão a funcionar irmãos sabem qual é o pacto que nós temos com o mundo ou a aliança que nós podemos fazer com o mundo é destruir destrua o mundo na sua vida destrua a influência do mundo na sua vida destrua a influência do mundo nos seus pensamentos naquilo que vê naquilo que ouve naquilo que fala destrua isso e ouça a voz de Deus ouça a voz de Deus siga a instrução de Deus obedeça a instrução de Deus e a promessa é que morá o melhor desta terra amém no dia em que falhar pode acontecer temos um advogado perante o pai ao qual nós chegamos para declarar eu falhei não é eu falhei por causa disto eu falhei não 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 é eu que falhei como o Pedro o pecado de Pedro foi igualzinho ao pecado de Júlio um foi e enfrucou-se o outro foi e pediu perdão foi restaurado e aquele que negou Jesus no dia de Pentecostes vamos dizer assim início da igreja entrás por Deus foi a pessoa que Deus usou para dar a primeira mensagem e três mil pessoas se converteram se há alguma coisa na sua vida que não está bem nesta manhã saiba saiba isto com ouvidos de ouvir arrependa-se sem culpar os outros porque a restauração de Deus vem à sua vida e Deus o usará para que milhares e milhares e milhares de pessoas venham ao conhecimento da verdade porque eles verão em si a diferença eles verão em si a manifestação da glória do Senhor eles verão em si a sua prontidão a obedecer às instruções de Deus quando Deus dá uma instrução Deus requer obediência imediata da nossa parte Amém